Oi gente, eu sou a Emília aqui do canal Emagrecer Certo e hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer palito de mozzarela low carb. Essa receita não tem muito segredo não e é bem simples de fazer. Antes da gente continuar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de ativar o sininho pra sempre que tiver vídeo novo, você ser o primeiro a ficar sabendo. Então agora a gente vai ver como fazer a nossa receita. Então primeiro você pega uma peça de queijo mozzarela e corta em formato palitos, todos do mesmo tamanho. E depois em uma tigela a gente vai colocar dois ovos e bater bem e reservar a mistura. Depois nós vamos passar os pedaços de queijo em farinha de aveia. É só pegar a aveia e bater no liquidificador e logo em seguida a gente vai adicionar no ovo. E depois nós vamos acrescentar na farinha de alinhaça. Aqui eu triturei alinhaça no liquidificador normal e aí virou farinha. Se você preferir, é só repetir o processo porque assim pode evitar com que estoure. Sendo que no forno, às vezes, mozzarela, ela sempre estoura um pouquinho, mas se você quiser pode usar uma fritadeira elétrica também que dá certo. Então se quando você colocar no forno, por exemplo, o queijo sair um pouquinho, não se assuste porque isso pode acontecer. Se quiser evitar, é só fazer duas camadas. Então a gente pode colocar em uma assadeira antiaderente ou se você não tiver, você pode juntar com papel manteiga. E vamos levar ao congelador por aproximadamente quatro horas. E depois é só você colocar um pouquinho de azeite de oliva porque assim vai fazer com que fiquem mais douradinhos. E então a gente vai levar ao forno a 180 graus por 15 minutinhos. E então deixa esfriar por cinco minutinhos e é só devorar essas delícias. Então é isso, espero que você tenha gostado e se inscreva aqui no canal. Tchau, tchau! 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 Tchau!